Depois de alguns anos quase esquecido, pouco falado desse fenômeno, o Pequeno Príncipe de 1943 volta a se despertar e fazer suas aventuras tão importantes aos planetas. Dessa vez veio sobre uma garça, mirou seu olhar ao planeta dos sonhos, fantasias e mistérios. Exposição, o Pequeno Príncipe e a Saga pelo Planeta da Arte. Não sei porquê, mas parece que ele se identificou muito com esse planeta e está até difícil de se despedir. Ouvimos suas histórias, registramos seus contos, pintamos, criamos, refletimos, amamos e ele realmente conseguiu despertar a criança de cada um de nós. Agora precisamos celebrar esses tempos vividos com o Pequeno Príncipe e compartilhar com vocês o fruto dessa companhia para que ele cresça e fique entre nós em espírito e verdade. Era uma vez um Pequeno Príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. E eu vivi portanto só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Então aprendi a pilotar aviões. E um dia, de uma semente vinda de ninguém sabe de onde, um novo broto nasceu. Sei que tu serás miraculosa, eu sei disso. Se fizeres a gentileza de pensar em minhas necessidades... Mas a Rosa logo começou a atormentá-lo com a sua vaidade. Mas o mais triste era que eles te amavam. Mas eram jovens demais para saber como amar. Cheio de dúvidas, ele fugiu. E eu não sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente deste planeta. Mas tu és o único homem deste planeta. O que achas? E para que mesmo te serve ser rico? Serve para que eu possa comprar mais estrelas. Além de tudo mais que puderes imaginar. Os adultos são decididamente muito estranhos. Eu não sei mais se eu quero mesmo ser adulta. Ser adulto não é o problema. Esquecer é que é. E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu. Tu não és ainda, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Serás, para mim, único no mundo. E eu serei, para ti, única no mundo. A minha rosa é uma rosa comum. Mas ela disse que era a única de sua espécie em todo o universo. Mas ela não é uma rosa comum. É a tua rosa. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Ela é minha rosa. A raposa vê o pequeno príncipe quando olha com o coração. Se você conseguir fazer isso, nunca mais ficará sozinha. Vou lhe deixar um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os homens do teu planeta cultivam cinco mil rosas. Mas não encontram aquilo que procuram. O que eles buscam poderia ser achado numa rosa só ou num pouquinho d'água. As estrelas são belas... Por causa de uma flor que não podemos ver. Quer que eu faça isso quando você for embora? Que eu olhe para as estrelas e faça de conta que você não foi? É, mas... Se você olhar com o coração, eu sempre estarei com você. Assim como eu sei que o pequeno príncipe sempre estará com a rosa dele. Ainda está aqui. É verdade. Nós só podemos ver bem com o coração. A gente corre o risco de chorar um pouco. Quando se deixa eu cativar... Sempre vai estar comigo. Agora eu compreendo. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco. A gente corre o risco de chorar um pouco.